Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Simone Ávila, gostaria primeiramente de agradecer o convite por estar realizando aqui essa palestra para vocês. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa científica e a importância da publicação para a carreira docente. Antes de começar minha palestra, eu quero me apresentar, falar um pouquinho melhor sobre a minha carreira, sobre o que eu faço. Eu sou química formada em licenciatura plena e também bacharelado com atribuições tecnológicas. Eu sou formada pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Eu tenho mestrado em química na área de química analítica, química ambiental, pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Também realizei o meu doutorado no Instituto de Química da USP, desenvolvendo adsorventes para dióxido de carbono. Também sou especialista em neurociência e comportamento humano pela PUC do Rio Grande do Sul. Trabalho como professora universitária desde 2012 e eu tenho um canal no YouTube, sou fundadora desse canal do The Best Professor Química para Universitários, onde eu disponibilizo conteúdos para professores, futuros professores e também graduandos. Tanto conteúdos de química quanto conteúdos voltados para a prática docente. Então, vamos lá. Hoje eu trouxe esse tema para vocês. A gente vai falar um pouco da pesquisa científica e da importância que a pesquisa tem, né? Dentro do ponto de vista da carreira docente. E eu quero começar aqui a nossa palestra falando um pouquinho para vocês sobre o que vem a ser a pesquisa, né? E quando a gente fala em pesquisa científica, nós temos um procedimento sistêmico, né? Um procedimento racional, ou seja, um método, ok? Que precisa ser seguido. E esse método, ele tem o objetivo de fornecer respostas para um determinado problema. Então, quando a gente fala de pesquisa, ela depende de alguns fatores. Ou seja, a pesquisa científica, ela depende do conhecimento que se tem disponível sobre o determinado assunto que eu preciso estudar, ok? Então, eu preciso fazer um levantamento desse conhecimento disponível. E ao mesmo tempo, eu preciso usar métodos e técnicas de investigação científica. Além disso, a gente precisa fazer uma pesquisa partindo de um problema. Não faz sentido eu propor uma pesquisa científica se eu não tenho um problema definido. Então, o grande objetivo, falando de uma forma um pouco mais resumida, é nós utilizamos a pesquisa considerando que existe um método a ser seguido, ok? E esse método a ser seguido, ele vai nos dar uma resposta para um problema. Então, a pesquisa, ela não deixa de ser uma ferramenta para resolução de problemas da sociedade. E eu vejo isso como um ponto extremamente importante para a continuação da carreira de um docente, porque quando nós estamos ativos na pesquisa, é uma forma de você estar ativo dentro da produção de conhecimento científico. E isso é extremamente importante dentro da prática docente. Nós temos que entender que o conhecimento, ele é dinâmico e ele é construído a partir de pesquisas científicas, né? A partir de ciência. Então, a ciência, na realidade, ela é dinâmica, né? À medida que nós vamos fazendo estudos, coisas novas vão surgindo, novas respostas, né? Vão aparecendo. E o professor, como alguém que tem a função, né? De instigar o outro a aprender, ele tem um papel muito grande em relação à pesquisa científica. E essa pesquisa vai trazer uma bagagem muito grande dentro da prática docente, né? É uma forma de nós, como professores, ajudarmos a produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, estar sempre por dentro do que está acontecendo. Então, a pesquisa, de uma maneira geral, ela tem um papel muito importante para a sociedade. Porque a função de um pesquisador pesquisador é trazer conhecimento, é trazer respostas para coisas que ainda não existem, para coisas que ainda não sabemos, para respostas que ainda não temos, mas respostas que vão gerar benefícios para a sociedade, tá? Então, eu vejo uma importância muito grande do pesquisador do ponto de vista da sociedade. Bom, por que a gente faz uma pesquisa? Nós precisamos ter um objetivo de pesquisa muito bem definido e a pesquisa, ela surge da necessidade da gente conhecer alguma coisa ou de fazer algo de maneira mais eficiente. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, eu estudei materiais, tá? Que pudessem absorver ou capturar dióxido de carbono. Já existem materiais que fazem isso? Sim, existem sim, materiais que fazem isso, mas para o propósito que o meu trabalho em si, né, ele tinha, que estava relacionado com a captura do CO2 que era produzido, né, ou melhor, que era liberado quando o petróleo do pré-sal era extraído, os materiais existentes, eles não eram eficientes durante esse processo. Então, nesse exemplo que eu coloquei, eu não estou criando algo ou conhecendo algo, mas eu estou fazendo algo que já existe, mas de uma forma mais eficiente. Já existem materiais que capturam CO2? Já existem. Mas eu preciso criar um novo material, ou eu preciso fazer esse processo de uma forma diferente, porque existem alguns problemas de eficiência, né, existem alguns problemas com esses materiais que já existem. Então, eu preciso fazer isso de uma forma diferente e para isso eu preciso fazer uma pesquisa científica, tá? Então, a pesquisa científica, pessoal, é muito importante vocês entenderem isso. Ela não pode partir de uma curiosidade pessoal minha. Ela precisa partir de uma necessidade real. Isso é muito importante. Principalmente, quando a gente vai desenvolver uma monografia, um TCC, que basicamente é o primeiro contato que o aluno tem com a atividade de pesquisa, né, com o trabalho acadêmico, com o trabalho de pesquisa, e muitas vezes ele se interessa por fazer algo que está relacionado a uma curiosidade pessoal, né, e não pode ser uma curiosidade pessoal, precisa ser uma necessidade real, tá? É lógico que quando nós falamos de um trabalho, de um TCC, por exemplo, a gente não vai mudar o mundo, não é algo inédito, mas a gente tem que, né, desenvolver alguma coisa, ok, que possa contribuir, tá? De uma forma diferente, não precisa realmente ser nada inédito. E muitas vezes a pesquisa científica, ela pode ser também uma pesquisa de cunho teórico, tá? Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de... vou dar o exemplo de neurociência, que é algo que eu tenho estudado bastante nos últimos tempos, tá? A neurociência, ela traz conhecimentos, né, do funcionamento do cérebro e tudo mais, e eu posso escrever um projeto mostrando as contribuições, né, eu posso escrever um trabalho mostrando as contribuições da neurociência para a formação de professores, por exemplo. E como que eu posso fazer isso? Eu preciso necessariamente fazer uma pesquisa, né, no qual eu tenho indivíduos, né, no qual realmente eu desenvolvo um processo? Não necessariamente eu posso trazer artigos da literatura e eu reescrever, né, juntando as informações que eu obtive por meio desses artigos, desses materiais que já existem, né, de estudos que já existem e também de lacunas dentro, né, da formação de professores, dentro do processo de ensino e aprendizagem e por meio da junção desses materiais eu posso mostrar como que a neurociência pode ser útil para a formação de professores. É um exemplo de algo puramente teórico, ok? Que foi fundamentado, tá, em leituras, tá, de trabalhos científicos, né, então eu posso ter também uma revisão da literatura e isso pode sim, né, me mostrar alguns gaps de conhecimento. Mas é muito importante, pessoal, que essa pesquisa, ela parta de uma necessidade verdadeira, tá, seja no sentido de produzir algo novo, seja no sentido de fazer algo de forma diferente, de forma mais rápida, de forma mais eficiente, ou seja, no sentido puramente de resolver um problema existente, tá, então eu, na área de ensino, por exemplo, eu posso desenvolver uma pesquisa com base em alguns problemas que nós identificamos dentro da área do processo de ensino e aprendizagem ou do processo de ensino de química, por exemplo, tá, ou trabalhos também científicos. A primeira fase, quando a gente faz uma pesquisa, eu preciso ter um projeto. E o que que é um projeto? É um planejamento do que vai ser feito. Então a pesquisa, o ponto-chave é a gente iniciar a partir desse projeto. E nesse projeto, eu preciso ter muito claro a formulação do meu problema. O que que eu vou estudar, ok? Quais são as necessidades que eu preciso, né, qual é o problema realmente? E esse problema, ele parte de objetivos, obviamente, e de formulação de hipóteses, tá? Então, no exemplo que eu coloquei pra vocês do meu doutorado, tá? O meu objetivo era produzir um material sólido que fosse capaz de capturar dióxido de carbono. Esse era o meu objetivo. Por quê? Porque a gente sabia que os materiais que existiam, né, eram líquidos. E isso trazia alguns problemas, tá, na hora de fazer a captura desse CO2 liberado quando o petróleo era extraído. E feito isso, a gente vai formular uma hipótese. E o que que é formular uma hipótese? O que será que é possível, né, que tipo de material eu poderia utilizar pra isso, tá? Então, na época, nós tínhamos conhecimento, né, a respeito de materiais mesoporosos, peneiras moleculares. E a nossa hipótese era construir uma peneira molecular, né, uma sílica, na realidade, mesoporosa. E como esse material, ele era totalmente poroso, o nosso objetivo era preencher esses poros com alguma substância que tivesse afinidade com o CO2, tá? Essa era a nossa hipótese. Deu certo? Deu certo, tá? Mas, um ponto que eu gosto muito de ressaltar pra vocês é que toda hipótese, é lógico que ela é fundamentada, né, com estudos científicos, né, com leituras de artigos e tudo mais. Não é algo que você vai tirar do nada, né? A formulação da hipótese, ela é fundamentada em conhecimentos prévios e também em artigos, em publicações que você vai levantar, né, pra formular esse problema. Mas uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, pessoal, é que nem sempre essa hipótese, ela vai te levar ao resultado esperado. E isso, eu não vejo como algo ruim, isso é algo que nós, como cientistas, temos que saber lidar. Se a nossa função é resolver problemas, nós vamos criar uma hipótese pra resolver esse problema. Eu crio essa hipótese, eu preciso testar essa hipótese. E não necessariamente os resultados vai ser o que eu esperei. E se esses resultados não forem o que eu esperei, do ponto de vista científico, isso não é um problema. A gente tem que entender que o erro, ele faz parte do processo. E eu não vejo isso como um erro, tá? Eu gosto muito de falar essa questão da importância do errar. Errar faz parte do aprendizado e errar faz parte do processo científico. A gente formula a hipótese, testa, e esse erro seria eu não conseguir validar aquela hipótese, né? Então, pode ser que essa hipótese não é válida. O que que isso mostra? Que esse caminho, ele não é o caminho adequado pra resolver esse problema. Eu preciso de um outro caminho. Mas isso é um resultado. Todo estudo científico, ele gera um resultado. Pode ser que esse resultado não seja o esperado, mas ele é um resultado. E a gente precisa divulgar esse resultado. Isso tem uma importância muito grande, tá? Eu falo isso porque durante toda essa minha vida aí de pesquisa, de mestrado, de doutorado, muitas coisas que eu tentei, que não deram certo, se alguém tivesse publicado isso, muito provavelmente eu não teria tentado. Eu já saberia que isso não levaria ao caminho que eu desejo, tá? Então, é muito importante, né? O fato de você formular uma hipótese e você fazer testes e verificar que não deu aquilo que você esperou, você tem um resultado sim. Mas para resolver o problema que você espera, precisa-se criar uma nova hipótese, precisa fazer novas tentativas, tá? E tudo que a gente produz são resultados e todo resultado precisa ser interpretado e ele gera um conhecimento, tá? Então, sempre que a gente formula esse problema, eu preciso ter o meu objetivo muito claro e eu preciso formular essa hipótese, tá? Outra coisa que é importante, né? A gente precisa delimitar um tempo, recursos que eu preciso, seja recursos humanos e também materiais. Um estudo, pessoal, ele nunca tem fim. Quando você começa a fazer um estudo científico, você tem um resultado, esse resultado ele vai te levando a outras coisas, tá? Se a gente não colocar um fim, ele nunca vai ter... A pesquisa, ela nunca tem fim, o conhecimento nunca acaba, né? Eu sempre vou ter coisas para ir melhorar e para aprimorar aquilo que eu estou estudando. Então, quando a gente faz um projeto, é muito importante que a gente delimite um tempo, tá? Para estar realizando esse trabalho, tá? Porque se você não delimitar um tempo, realmente vai ser algo que vai ao infinito. E toda pesquisa, ela gera um resultado e esse resultado, ele é promissor a novos estudos que pode ser continuado por você ou pode ser continuado também por outros, tá? Então, é muito importante quando a gente faz um projeto de pesquisa, que a gente delimite o tempo, né? Então, eu vou realizar essa pesquisa durante um ano, durante dois anos. É uma iniciação científica? Ah, então pode ser um ano. É um TCC? Então, pode ser um ano. É um doutorado, um mestrado? E a gente vai adequando esse tempo, tá? Mas isso é muito importante. E os recursos que você vai utilizar, seja humanos ou materiais, tá? Um projeto de pesquisa, pessoal, ele é um plano de trabalho, ele é um planejamento. Então, ele é um documento que vai conter as ações que você precisa desenvolver. Por isso, é muito importante saber escrever um bom projeto de pesquisa. Um bom projeto de pesquisa, ele é o primeiro passo para que a sua pesquisa tenha sucesso. A gente precisa de planejamento, tá? O planejamento é extremamente importante para que os resultados realmente aconteçam, tá? Então, a primeira fase realmente é a construção desse projeto. Esse projeto, ele precisa ter a formulação do tema e a gente coloca isso no formato de uma introdução. O que é essa introdução? Essa introdução, eu vou apresentar o tema que eu escolhi e vou mostrar qual é a situação atual do conhecimento científico em relação a esse tema. E mostrar uma lacuna do conhecimento. Por exemplo, vou voltar de novo no exemplo que eu dei para vocês do meu doutorado. O tema do meu doutorado era captura de CO2, ou seja, eu tenho processos industriais que emitem CO2 ou também a questão da extração do petróleo também emite CO2. Então, nós temos processos que emitem CO2 e esse CO2 não deve ir para a atmosfera. Então, eu preciso ter materiais capazes de capturar esse CO2, tá? Então, o tema escolhido nesse exemplo é a captura de CO2. Qual que é a situação atual, né? No momento que eu fiz a pesquisa, tá? Do conhecimento científico. Ou seja, eu vou mostrar quais são os materiais que já existem para a captura de CO2. Eu vou falar quais são os processos que liberam CO2. Tem processos industriais que liberam CO2. A indústria do cimento, por exemplo, libera CO2 porque eu tenho carbonato de cálcio, né? E esse carbonato de cálcio é decomposto em óxido de cálcio e CO2. A indústria do petróleo. Quais são os processos industriais que liberam CO2? E quais são os materiais utilizados hoje? E feito isso, eu preciso identificar uma lacuna do conhecimento. Ou seja, alguma falha que tem, um problema. Existem materiais para capturar CO2? Existem. Mas quais são os problemas que esses materiais ainda não atendem, né? No meu caso, eu escolhi trabalhar com o CO2 emitido, né? Durante a extração do petróleo, tá? E os materiais que existiam, eles não eram eficientes, né? Eram materiais líquidos, voláteis, enfim, tinham alguns problemas. Então, a função de eu produzir um novo material é que eu vencesse as limitações que o material existente, né? Apresentava. Então, a gente tem que ter o tema escolhido, né? Eu tenho que falar sobre esse tema e eu tenho que mostrar como está o conhecimento científico sobre esse tema, tá? E a partir daí, a gente vai, essa lacuna do conhecimento é um problema que precisa ser resolvido, né? Se a gente for pensar na área de ensino, por exemplo. Quais são as falhas, né, que nós temos ainda em relação ao processo de ensino e aprendizagem de química, né? O que que eu posso criar pra otimizar o aprendizado do aluno? O que que eu posso criar pra motivar o aluno, né? Pra desenvolver o espírito científico, pra que o aluno comece a se interessar por ciência, enfim. A gente precisa escolher esse tema e verificar quais são os problemas que existem nele. Nunca é algo que você acha legal, tá? Isso tem que ficar muito claro. Tem que ser algo que realmente precisa ser estudado, tá? Uma vez que eu escrevi a introdução do meu trabalho, eu preciso formular o problema. O que que é formular o problema, né? É uma pergunta que você precisa responder enquanto você faz o seu trabalho. Voltando ao meu exemplo. Será que materiais mesoporosos incorporados com substâncias que reagem com CO2 pode ser uma alternativa pra captura de CO2, por exemplo? E com isso eu vencer alguns problemas dos materiais pré-existentes, que é volatilidade, oxidar facilmente. Ou seja, aqui é definir realmente o problema que você está estudando, tá? Que problema é esse? Com detalhes, né? De forma que você possa representar isso no formato de uma pergunta, né? Então, uma pergunta que você vai responder enquanto você faz o trabalho, né? Então, eu falo que a formulação do problema, quando você realiza seus testes e você conclui o seu trabalho, você vai ter uma resposta a essa pergunta. Essa resposta não necessariamente vai ser uma resposta positiva. Pode ser que simplesmente, né? Olha, esse material, ele não é eficiente pra captura de CO2 devido a tal, tal, tal. Então, é muito importante a gente entender isso, né? E aí, se você realmente quer trabalhar resolvendo esse problema, você precisa promover um outro caminho. O que é promover um outro caminho? Criar uma nova hipótese, tá? Os seus objetivos também é um ponto muito importante que precisa estar presente no seu projeto de pesquisa, tá? E esses objetivos é você realmente mostrar o que você pretende alcançar dentro desse problema escolhido, tá? Muitas vezes a gente tem os objetivos gerais, ok? E os objetivos específicos, tá? Então, por exemplo, olha, o meu objetivo é verificar se materiais mesoporosos incorporados com substâncias que são ativas pro CO2 pode ser um absorvente pra dióxido de carbono, ok? Se eu for pensar em objetivos específicos, tá? Então, por exemplo, eu quero verificar se esse material, ele é capaz de absorver o CO2, tá? E aí eu posso colocar uma condição, por exemplo, o CO2 que vai estar, né, numa condição de pressão tal. Enfim, eu vou detalhando, aprofundando mais aquilo que está no meu objetivo geral, tá? E aí a gente tem a formulação da nossa hipótese, né? O que é formular a nossa hipótese, tá? Eu vou propor um caminho para resolver esse problema, ok? Então, eu vou propor um caminho, um caminho que eu ainda não testei, Mas em função do conhecimento que eu tenho, da leitura que eu fiz, do levantamento de dados, ok? Eu proponho uma hipótese. E essa hipótese, ela está muito relacionada, né, quando a gente fala em caminho, é qual é o método que você vai utilizar para criar o seu trabalho, né? Então, como que você vai selecionar as amostras? Como que você vai coletar os dados? Quais vão ser os testes? Quais os recursos que você precisa? Você precisa de um cromatógrafo? Você precisa de um espectrofotômetro? Quais são os reagentes que você precisa? E a gente precisa delimitar muito bem um cronograma de trabalho, tá? Recursos humanos. Se você é um professor, por exemplo, e você está fazendo um projeto maior, E muitas vezes esse projeto vai envolver vários alunos, né? Quantos alunos de iniciação científica você pode colocar nesse projeto, tá? Em relação a recursos financeiros, o que você precisa para fazer esse projeto? Quais são os materiais, tá? Para que você possa desenvolver esse projeto. Então, quando a gente formula essa hipótese, eu tenho que mostrar o caminho que eu vou seguir. E aí vem todo o passo a passo. Sempre que a gente fala num projeto, né? É algo futuro, é um plano de trabalho. E esse projeto, ele pode ser ajustado à medida que as atividades vão acontecendo, tá? Outra coisa que é importante, tá, pessoal? Bom, aqui são alguns elementos, tá, chaves que precisam ter, tá, num projeto de pesquisa. Então, eu preciso de referenciais teóricos, eu preciso de referenciais metodológicos e muitas vezes elementos complementares. Então, o que são referenciais teóricos? Bom, o tema, eu preciso saber o meu tema de pesquisa, qual problema eu vou resolver, ok? A minha hipótese, tá? Então, aqui falando de uma forma mais resumida, a minha hipótese, que é o caminho que eu vou utilizar para resolver esse problema, a estratégia que eu vou utilizar para resolver esse problema, os objetivos geral, específico e a justificativa, por que eu preciso fazer esse trabalho, tá? Além disso, a gente tem também os referenciais metodológicos, que é a metodologia, o passo a passo, como que você vai coletar amostras, como que você vai gerar dados, como que você vai analisar esses dados, quais são os equipamentos, reagentes que você precisa. E aí, a gente tem também elementos complementares, que é a bibliografia, a equipe, quem que vai realizar esse projeto? Você precisa de parcerias, o cronograma e, muitas vezes, o orçamento. Mas aí, você deve estar se perguntando, como que eu faço tudo isso? Como que eu escrevo tudo isso, né? Por onde que eu começo? Primeiro, se você ainda é um aluno de graduação, né? Ou se você vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, uma pós-graduação, é muito importante que, para começar esse projeto de pesquisa, você tenha um orientador. Então, quem é um orientador? É um professor que vai ajudar na condução do seu trabalho. E, dentro disso, esse orientador, ele só vai poder te ajudar se o trabalho, se a pesquisa em si, ela está alinhada com a área de conhecimento dele, né? Então, não adianta eu querer fazer uma pesquisa na área de ensino de química e buscar uma pessoa que é especialista na área de química analítica, por exemplo, em cromatografia. Eu preciso buscar uma pessoa que tenha um conhecimento, né? Que realize estudos dentro dessa área de interesse. Então, isso é importante para você que está fazendo o seu TCC, a sua monografia, ou se você pensa em fazer uma pós-graduação, seja na área de lato senso ou estrito senso, quando você realmente for desenvolver a sua pesquisa, é muito importante que você tenha esse orientador, tá? E a figura dele, ela é importante porque tem uma relação muito grande com o que você vai pesquisar, tá? Outro ponto, pessoal, são as pesquisas bibliográficas, tá? Eu costumo dizer assim, os alunos às vezes me perguntam, né? Ah, o que eu posso desenvolver no meu TCC? O que eu posso desenvolver na minha monografia, né? Que área que eu posso fazer o meu mestrado? Ah, eu queria trabalhar com nanotecnologia, por exemplo. O que eu posso falar sobre nanotecnologia? E a resposta que eu vou te dar, pessoal, é exatamente essa. Não sei. E por que não sei? Porque a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer um levantamento de recursos bibliográficos. Eu preciso levantar artigos. Eu preciso levantar estudos científicos sobre a minha área de interesse. Então, se você quer trabalhar sobre nanotecnologia, você precisa levantar dados, levantar estudos sobre nanotecnologia e verificar quais são os problemas que existem nessa área. O que você pode ajudar? Aí vem a grande importância de levantar artigos, fazer leituras de artigos e tudo mais. Então, pra você escolher esse tema, tá? Dessa pesquisa, o que você vai estudar, tá? A gente precisa considerar algumas coisas. Uma delas é a possibilidade, né? Não adianta eu querer resolver um problema, tá? Que eu não tenho condição pra isso. Eu não tenho recursos pra isso. Tá? Então, eu preciso fazer o melhor. Eu gosto de usar essa frase, né? É fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Tá? Então, eu preciso trabalhar da melhor forma possível com os recursos que eu tenho. Então, se eu preciso de um, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se eu preciso de um analisador de massas, por exemplo, de última geração que na minha universidade não tem. Ou, né? Tudo bem, a sua universidade não tem, mas você tem parcerias com empresas? Ou você tem parcerias com outra universidade? Ou você tem parcerias com outro instituto que pode te ajudar nesse teste? Se você tem, tá tudo bem. Mas se não tem, a gente precisa verificar isso, né? As condições que eu tenho. Outra coisa. As aptidões, né? De quem se propõe a elaborar essa pesquisa, tá, pessoal? Uma coisa é você ter um aluno de iniciação científica. Outra coisa é um TCC. Outra coisa é um mestrando. Outra coisa é um doutorando, ok? Eu preciso verificar se essa pessoa tem alguns conhecimentos, alguns pré-requisitos pra realmente dar continuidade a esse tema. Ou, dependendo do nível que ela está, é lógico que esse projeto vai resolver um problema muitas vezes de menor impacto ou um problema mais simples de resolver, né? Às vezes o impacto do problema não tá nem relacionado à complexidade, tá? Às vezes existem problemas que se resolvem de uma maneira simples, mas que nunca foi resolvido porque ninguém enxergou aquilo, tá? Então, é muito importante levar isso em consideração também. E outra coisa, né? Um objetivo que mereça ser investigado. Então, a primeira coisa, pessoal, tudo parte de um bom levantamento da literatura. Então, eu preciso baixar artigos, fazer a leitura de artigos científicos e me interar sobre aquele tema. E dentro disso, eu vou analisar se existe algo que merece ser investigado. Em outras palavras, eu preciso dizer, eu preciso verificar se existe um problema que merece ser resolvido, tá? Isso é extremamente importante. E uma das coisas, assim, que eu vou dizer pra vocês que é de muita importância e dê atenção a isso. A língua inglesa. E por que, pessoal? O inglês é a língua da ciência. É o idioma da ciência. Hoje, quando a gente faz um trabalho científico, é muito importante que a gente desenvolva publicações, tá? Então, hoje eu, como uma professora, como uma pesquisadora, eu realizei um trabalho e eu preciso publicar esses resultados para a comunidade científica. Ou seja, eu preciso mostrar para as pessoas que também ajudam a fazer ciência no mundo o resultado que eu tive, ok? E eu vou ter maior visibilidade quando eu escrevo em língua inglesa do que em língua portuguesa, ok? É claro que a gente precisa ter bom senso. Às vezes, o problema que eu estou estudando, o problema que eu estou resolvendo, ele é útil para uma comunidade local, para um problema que é muito regional, que é muito específico do Brasil. E aí, nesse caso, talvez, é interessante até que eu escreva em português até para eu atingir um número maior de brasileiros e de pessoas que vão ler esse trabalho, tá? Mas, de uma forma geral, pessoal, quando a gente escreve em língua inglesa, o poder, tá, de disseminar esse conteúdo a nível de mundo é muito maior. Então, em contrapartida, o contrário também, coloque-se no lugar de você estar fazendo um levantamento da literatura. Se você sabe inglês, se você faz esse levantamento em língua inglesa, você vai ter acesso a muitos materiais, que em português nós não temos. Então, eu digo para vocês, vocês não precisam falar inglês fluente, mas ter pelo menos o inglês de escrita e de leitura. Isso é importante, tá? Se você sabe inglês, você vai ter acesso a muita informação. Existem trabalhos que são escritos com base em levantamentos da literatura feito em revistas nacionais, não estou dizendo que as revistas nacionais são ruins, tá? Química nova, química nova na escola, são excelentes materiais. Só que é restrito, né? Quando você pesquisa em língua portuguesa, você tem acesso a uma quantidade mais reduzida de informação. E quando você faz esse levantamento em língua inglesa, a quantidade de materiais que você vai acessar é muito maior. Então, se você está definindo um problema de pesquisa, ok? Quanto mais materiais você tiver acesso, você vai ter acesso a mais estudos, a mais pesquisas que estão sendo realizadas no nosso mundo. Então, isso é muito importante, tá? Porque às vezes, você fez um levantamento em português e achou um problema que já foi resolvido. Simplesmente não está escrito em português e talvez isso não mereça um estudo. Então, quando você consegue resgatar materiais em língua inglesa, isso vai aumentar muito, tá? A sua gama de acesso à informação e isso vai realmente sustentar a sua pesquisa. Porque aí sim você começa a ter acesso a estudos que estão sendo realizados em qualquer parte do nosso planeta, tá? Esses dias, só para compartilhar com vocês, eu participei de um evento que ele é desenvolvido pela Escola Politécnica da USP em parceria com a Embaixada Americana, tá? É um evento para escolas públicas de iniciação científica. O nome dele é STEAM and English. É um evento que visa associar método científico, método de engenharia com a língua inglesa. E tudo isso para estudantes de ensino médio. E por que isso? Se você quer realmente fazer ciência, precisa sim ter um conhecimento de língua inglesa, tá? Para realizar um mestrado, para realizar um doutorado, pessoal, eu recomendo pelo menos que vocês consigam ler, tá? Ou seja, eu peguei um artigo na internet e eu consigo fazer essa leitura, tá? Então, aqui eu coloquei só alguns pontos também para a gente diferenciar, né? A diferença entre tema e um problema de pesquisa. O tema é algo muito mais abrangente. O problema de pesquisa é exatamente a dificuldade que você quer resolver, o problema que você pretende resolver, aquilo que a ciência ainda não tem resposta, tá bom? No exemplo do meu doutorado, novamente para vocês, qual é o meu tema de pesquisa? O meu tema de pesquisa é materiais capazes de absorver CO2. Esse é o meu tema. Agora, qual é o meu problema? Qual que é a dificuldade? Eu preciso desenvolver um material que seja utilizado para a captura de CO2, ok? Na indústria do petróleo, né? Durante a extração do petróleo. Então, isso está refletindo algo que a ciência ainda não tem uma resposta, tá? A justificativa é a contribuição que a minha pesquisa vai dar. Então, isso, uma vez que você tem um problema formulado, né? Não é difícil você colocar as suas justificativas. O objetivo é o foco da sua pesquisa e ele tem que responder qual é o propósito da pesquisa. E já os objetivos específicos, né? São desdobramentos desse objetivo geral e ele deve mostrar como que você vai alcançar esses objetivos gerais, tá? Eu gosto muito de utilizar esse desenho, pessoal, porque ele mostra o seguinte. A química, ela é uma ciência fundamentada em três níveis. O nível macro, que é aquilo que nós estamos observando, né? Os fenômenos que nós estamos observando. Então, eu enxergo fogo, eu enxergo a ferrugem, enfim, né? Os fenômenos que a gente está enxergando, tá? O nível microscópico. O que é o nível microscópico? São os modelos, as estruturas moleculares, um mundo que eu não consigo enxergar, mas que eu crio um modelo para explicar coisas que a gente observa macroscopicamente. E a gente tem um nível simbólico. O que é o nível simbólico? São... é uma linguagem, né? Então, o que seria isso? Fórmulas químicas, tá? Equações, símbolos químicos. O aluno, ele precisa entender uma linguagem para dominar a química. Então, quando a gente ensina nomenclatura de química orgânica, as fórmulas químicas, como que o aluno coloca uma reação, a gente está num nível simbólico ainda. Eu estou ensinando para ele uma linguagem que ele precisa dominar para entender a ciência. E aí eu costumo dizer para vocês que a ciência, ela é construída a partir do momento que você consegue transitar entre esses três níveis. Você consegue observar algo macroscopicamente, ok? E ao mesmo tempo, você consegue criar modelos que expliquem esse macroscópico e você utilize uma linguagem apropriada para representar esse modelo. E a gente precisa desenvolver esses três níveis aqui com os nossos alunos, né? Esse pensamento com os nossos alunos. E a ciência, ela é construída a partir do método científico. O que é o método científico? O método científico, ele é utilizado para resolver problemas. E que problemas? Problemas que ainda não temos a resposta. E esse problema, ele parte muitas vezes do quê? Ele parte de uma observação de algo que está acontecendo macroscopicamente. Algo que eu estou percebendo. Então, eu tenho um problema que eu preciso resolver, ok? E aí o que a gente vai fazer? Eu tenho um projeto, né? Que vai me ajudar a nortear a resolução desse problema. Mas em contrapartida, o que eu preciso? Eu preciso observar algo macroscopicamente, tá? E a partir disso, a gente vai realizar experimentos. Eu vou testar. Então, eu tenho um problema macro, ok? Dentro do nível macroscópico, certo? Eu vou formular, obviamente, uma hipótese, alguma coisa. E eu vou realizar testes. Então, é muito importante a gente verificar isso, né? Eu preciso realizar experimentos. A partir do momento que eu realizo experimentos, eu tenho dados. Esses dados, eu preciso analisar e identificar tendências. Eu vou pegar um exemplo simples que eu acredito que todos vocês possam acompanhar o meu raciocínio. Vamos imaginar estequiometria, né? Quando a gente ensina estequiometria para um aluno, a gente fala muito da lei da conservação das massas, né? A lei de Lavoisier. O que essa lei fala? Quando a gente faz uma reação química, a massa se conserva, né? Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, ok? Eu consigo provar isso experimentalmente, né? Isso é uma hipótese. Vamos pensar no ponto de vista de uma hipótese. Eu consigo provar isso cientificamente? Sim. Eu posso realizar uma reação, um sistema fechado. E eu peso, né? Eu meço a massa desse material antes e após a reação. E aí eu vou ter dados. Esses dados vão me permitir identificar uma tendência. Falar, olha, eu fiz várias reações químicas e eu pesei antes e depois. E eu observei que a massa se manteve. É uma tendência. A partir dessa tendência, eu vou formular uma lei, ok? A partir dessa lei, a gente tem uma hipótese. Então, o que seria essa hipótese, né? Que a massa se conserva numa reação química, ok? E aí eu vou o quê? Eu vou testar essa hipótese. Então, eu vou fazer outros experimentos. Eu preciso de um suporte experimental para verificar, para validar essa hipótese. E se eu realizar outros experimentos em situações diferentes e aquilo se manter, eu posso criar uma teoria. A partir do momento que eu validei essa hipótese, eu tenho a teoria, eu crio um modelo. O que é criar um modelo? Como que eu explico isso? Então, por que a massa se conserva? A massa se conserva porque, basicamente, uma reação química é decorrente do rearranjo dos átomos que compõem as substâncias. Então, esses átomos, eles passam a se combinar de maneira diferente, ok? E, consequentemente, a massa do processo, né? Dessa transformação química vai se conservar. Isso é um modelo que eu criei. Eu criei uma explicação para isso, tá? Tudo isso que eu estou dizendo, pessoal, é como é o pensamento científico, tá? Isso pode ser para algo pequeno e eu acho muito importante a gente desenvolver isso com os alunos, seja no ensino médio, seja no ensino superior, né? A gente trabalhar esse pensamento científico porque essa é a contribuição de um cientista. É colocar isso aqui em prática para resolver problemas que nós ainda não temos resposta, tá? Uma vez que esse problema, ele é formulado, a gente vai propor uma resposta provisória que é a hipótese. E uma vez que eu tenho essa hipótese, eu vou testar essa hipótese. Vou verificar se realmente isso que eu pensei é válido, tá? E é muito importante que todo resultado, né? Uma vez, mesmo que essa hipótese, ela não foi o esperado, né? Que você não conseguiu validar a sua hipótese, você tem um resultado. E esse resultado, ele precisa ser reportado, tá bom? Aqui são as etapas de uma pesquisa. Então, primeiro, eu preciso delimitar o problema, né? O que eu vou estudar. Eu preciso escolher fontes de dados, eu preciso fazer um levantamento na literatura. E aí, eu posso escolher plataformas de pesquisa. E para isso, a gente faz a pesquisa por meio de palavras-chave, tá bom? Feito isso, né? Então, verifiquei o que eu quero estudar, né? Um tema, uma coisa mais genérica. Aí, eu escolhi as bases de dados, que é onde eu vou realizar minha pesquisa. Já vou mostrar algumas para vocês. Coloco as palavras-chave, tá? E faço a minha busca. Uma vez que eu faço essa busca, eu vou ter ali diversos artigos, né? E o que que é importante, né? Que você passa a selecionar esses artigos. Eu gosto de fazer a seleção dos artigos pelo resumo. Então, uma vez que eu faço a busca, vai ter lá um monte de resultado. Nem sempre eu vou ler tudo aquilo. Mas o que que a gente faz? A gente lê o resumo desse trabalho. E aqueles resumos que me chamaram a atenção, eu vou extrair esses artigos, né? Vou lá e salvo esses artigos no computador. E depois eu faço uma avaliação desses artigos, uma leitura mais crítica dele. É só depois que eu fizer essa leitura desses artigos, que eu vou entender o que que tá acontecendo dentro dessa área de conhecimento. E vou conseguir formular um problema. É importante, pessoal, que vocês utilizem artigos, tá? De preferência dos últimos cinco anos. Porque se você pegar um artigo de 20 anos atrás, quem me garante que esse problema já não foi resolvido hoje, tá? Existem alguns trabalhos, alguns artigos, que faz até sentido a gente buscar coisas antigas, tá, pessoal? Não é que é proibido vocês terem artigos antigos. Mas eu preciso, sim, ter pelo menos uma quantidade significativa dos materiais que eu pesquisei dos últimos cinco anos. Pra que realmente reflita a realidade daquele problema que tá sendo estudado, tá bom? Aqui eu coloquei pra vocês. Printem essa tela aqui. Guardem isso pra vocês. Porque é extremamente importante. São algumas bases de dados, tá? Que vocês podem estar utilizando pra pesquisar. Algumas são gratuitas, outras, a universidade tem que ter vínculo, né, com a base. Então, aqui eu coloquei algumas, né? Essa Ibesco aqui é uma base de dados multidisciplinar. Então, aqui tem referências de textos diversos, tá? O que eu utilizo muito? O Science Direct, tá? Eu gosto bastante do Science Direct. Do Scopus também é muito bom. Web of Science também é excelente, tá? A gente tem aqui, ó, o Banco de Teses da CAPS, tá? Aqui também, aqui é tudo gratuito. Vocês vão ter acesso a isso. O Cielo também é acesso gratuito, tá? Vocês têm bastante coisa interessante. O Google Scholar também, tá? Gratuito. O Periódico CAPS aqui também é gratuito. O Daedalus. O Daedalus é uma base de dados com as teses e dissertações da USP, tá? Parte, mais ou menos, de 2007 em diante. 2006, por quê? Porque é o período em que começaram a digitalizar os trabalhos, né? Inicialmente, os trabalhos eram entregues apenas de forma física. Então, pra você ter acesso à parte digital, são os trabalhos, mais ou menos, de 2006, 2005 pra cá, tá? Algumas dessas bases de dados, pessoal, a faculdade, tá? Precisa ter acesso, te fornecer o acesso a elas, né? Você consegue fazer a pesquisa em qualquer lugar, mas muitas vezes, algumas dessas bases, pra você baixar o artigo, ele vai te cobrar, tá? Eu, por exemplo, na Universidade de São Paulo, né? Quando eu fiz o meu doutorado, a gente tinha, estando dentro do campus, né? Às vezes com o nosso próprio notebook, mas conectado no Wi-Fi da universidade, a gente tinha acesso a esses materiais. Então, muitas vezes, se você vai numa biblioteca de uma universidade, você consegue fazer o download desses artigos, tá? Mas várias dessas bases de dados, pra vocês fazerem as buscas, são gratuitas, tá? Então, como eu coloquei aqui a Capes, o Cielo, tá? É gratuito. O Google aqui, o Google Scholar, tá? O Daedalus, tá bom? São bases gratuitas. Printam essa tela, porque isso aqui é super importante pra vocês fazerem as pesquisas de vocês, tá, pessoal? Eu finalizo aqui a minha apresentação, tá? E eu gosto de falar isso pra vocês, assim, a pesquisa, ela é extremamente importante para a prática docente. É uma forma do professor, ele se manter informado, né? Se manter atualizado com o conhecimento, a ciência, ela é dinâmica, e acima de tudo, é uma forma de nós gerarmos valor pra sociedade. A sociedade precisa de cientistas, a sociedade precisa de pessoas que façam ciência, tá? Porque fazer ciência significa resolver problemas da sociedade, significa contribuir pra sociedade, tá bom? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Eu termino aqui, quero falar um pouquinho desse material que eu tenho. Ele é um e-book, tá bom? Com dicas de estudo, saiba como aprender mais estudando menos. É um material gratuito, tá? Ele tá disponível aqui nesse endereço, thebestprofessor.com.br barra e-book, tracinho gratuito, tá? É um material que eu recomendo muito pra quem é professor e pra quem também é estudante. Isso vai ajudar a tornar as aulas melhores e estudar de uma forma mais eficiente, tá? É um material voltado pra... fundamentado em neurociência, tá bom? Aqui são algumas referências que eu utilizei pra estar fazendo essa apresentação. E aqui os meus contatos, tá bom? O meu canal no YouTube, que é o The Best Professor, química pra professores universitários. O meu site, thebestprofessor.com.br Eu tenho um grupo no Telegram com conteúdos exclusivos que vocês também podem estar participando. E aqui segue também as minhas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram e o LinkedIn, tá bom? Então, pessoal, espero ter aí contribuído pro evento de vocês e um excelente evento. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite.